Vamos dar por encerrado essa sessão do primeiro vídeo comentário, vídeo comentário, né, vídeo comentário, vídeo comentário no canal Look Day 20, perfeito, Alisson? Perfeito, agora, ó, escutei, escutei, ó, é a musiquinha de fundo que eu fiz agora, eu criei agora aqui. Tá, então tu manda essa versão pra mim, pra me botar no vídeo. Então é isso aí, galera, o primeiro... Fala, pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Felipe, Alisson, cala a boca aí, me escuta, ó, o cara é muito bravo, velho. Nossa senhora, velho. Caramba, velho. Vamos jogar aqui um BF3, do índice que não lançou, BF... Ô, amigo tirou de mim, velho. Que isso, velho? É isso que eu tô ouvindo. Ó, cadê os caras, velho? Cadê os caras, velho? Tá lá na ponte, tudo lá na ponte, velho. Vou lá pra ponte. Na ponte? Lá pra ponte. Lá pra ponte. Que isso, velho? Os caras não tão na ponte. Eu tô aqui? Cadê os caras? Ó, cadê os caras, velho? Uia, joguei granada em mim mesmo. Quase morri. Achei um cara. Uia, ué, os caras teleportou, velho. Ah, agora começou. Os caras tão de hack. Olha, só toda vez que tu morre, o cara tem que falar que tem alguém de hack. Como é que espota no BF3? Como é que espota? Ó, o carinha. O cara aqui é onde, velho? Eu já matei o cara, velho. É, eu peguei uma assistência aqui, mano. Uma assistência? Pô, já eu tentei um amigo. Opa, esse é um amigo. Ah, tô tomando tiro, tô tomando tiro. Ah, aí eu apertei faca, apertei o quê? Ah, essa arma tá muito ruim. Eu não quero essa arma, não, velho. Vamos customizar aqui. Mas então, galera, eu quero fazer um... Ah, não tem como. Não, calma, deixa eu falar. Não tem como com essa arma, Felipe. É só essa arma. Ok. Legal, não pode. Servidor não deixa mudar de arma. Legal. Pra que mudar de arma, cara? Vamos jogar assim mesmo, cara. Pra mim, não precisa. Ah, eu tô acostumado muito com o COD. Eu não tô conseguindo jogar. Ah, ele só... Esse cara é muito lerdo. Ah, ele só... Aí! Ó, o cara aqui na minha frente, velho. Que isso, rapaz? Olha, eu apertando o F já pra... Pra não mostrar... O cara nasceu junto comigo. Felipe, o negócio é nós andar junto, velho. Cara, pode ser, velho. Pode ser. Mandar junto no recreio? Vamos. Tá, mas... Tô tomando tiro, velho! Eu morri. Mas tu vai deixar eu comer seu lanche, Alisson? Ah, não, né? Pode ser, né? Não é de Deus. Se você não é meu amiguinho, você não vai dividir o lanche comigo? Ah, tá. Eu atiro no cara que tá morto e o outro cara me mata. Ih, que beleza. Mas então, galera. Esse vídeo aqui eu quero fazer um teste. Um teste. Eu já havia comentado com o Alisson. O Alisson, na verdade, deve lembrar desse caso. Eu quero fazer um teste. Calma aí. Antes de você falar pra galera, como é que muda a arma? Tipo, eu tô atirando e eu tenho que ficar apertando no coisa várias vezes. Como é que faz pra ir em sequência? É V? Aí, é V. É V. Beleza. Pode continuar. Agora eu deixo. O cara consegue estragar totalmente o vídeo do cara, tá ligado? Ah, para, velho. Eu quero fazer bonito pra galera aí. Pra galera ver que tá aqui. Aqui. Opa. Foi. Ah, acabou a bala. Cara. Então, como eu tava falando, antes de o Alisson me interromper, que já era novidade no canal, o Alisson ficar se metendo aí, ó. Tá doido, velho. Desculpa, gente. O cara é metido. Desculpa. Ah, tá. É isso aí. Boa. Bate palmas também. Eu tô tentando falar, mas não consigo. Tá. Como vocês podem ver na tela já, galera, a gente tá rolando o quê? Uns comentários. É, Felipe, o que que são esses comentários? Aí o Felipe vai te falar. Esses comentários são de todos vocês. Antes desse cara me matar. Olha, que legal. O Felipe tá dando uma oportunidade pra vocês aparecendo no canal dele. velho, velho. Ah, não. Isso não é questão. Questão, questão. A questão é que galera vem lá. Felipe, Alisson, deixa eu jogar com vocês. Felipe e Alisson, vamos jogar com vocês. O problema é que eu e o Alisson, quando a gente grava um jogo, tem sempre um horário disponível pra todo mundo. A gente grava de noite, a gente grava, sei lá, de dia, às vezes grava de manhã, é tipo o horário normal, né? A gente grava quando tá jantando, a gente grava quando tá cagando. Claro, no banheiro, cara, o banheiro é uma fábrica de fazer vídeo, cara. Nossa, velho. Nem me fale, velho. Nossa, é a inspiração. Tanto que essa ideia eu tive no banheiro, jogando Candy Crush ainda. Viu, cara? Quanta besteira, velho. Mas então, galera, todos os comentários que estão passando no vídeo são comentários de vídeos que eu... Vídeos mais antigos, onde vocês comentaram, ou me xingaram, ou falaram alguma besteira, ou algo do gênero. O que acontece? Vocês comentando no vídeo, vocês... De certa forma, vocês estão aqui participando. Então, vai ter galera postando umas palhaçadas, vai ter galera começando coisa mais séria. Então vai ser legal, vai ser uma experiência, vamos ver se a galera vai gostar. Eu vou começar a postar assim, vamos lá. Vai ser vídeo de comentários, eu acho praticamente o título desse vídeo. Vamos ver o que vai acontecer. Vamos lá. Vamos lá. O importante dizer é que eu tô 3 barra 8. Exatamente. Vai ter comentário meu? Cara, se tu comentar no vídeo, eu vou botar um comentário teu, Alisson. Mas eu já comento em todos os seus vídeos. Sério? Eu tenho que colocar. Eu nunca vi, honra, cara. Eu nunca vi, cara. Nossa, nunca vi. Porra, dois anos de parceria aí, né, Alisson? Porra, não comentasse no meu vídeo, cara. É o louco, velho. Cara, eu tô até me desconcentrando aqui, velho. Pô, eu tô achando que isso aqui é COD, velho. Tô jogando meio na loucura. Ai, cara, tem uma nade aqui. Ai, meu Deus do céu. Cadê esse porro? Ah, o cara me pegou na faca, velho. Ah, o... O cara que te pegou na faca, eu ia pegar o cara na faca. Eu ia fazer a gente fazer um sanduíche, tá ligado? Nossa, sai fora, velho. Gosto dessas coisas. Ah, velho. O cara ia ficar no meio, Alisson. Pessoal do bom. Vai ter que se fuder. Nossa, velho. Prefiro COD. Prefiro COD. Ah... É, não, que eu tô jogando COD, tipo, umas... Cara, Alisson, deixa que eu te conheço, Alisson. Tu nunca gostou de COD, Alisson. Tu começou a jogar COD agora, velho. Nossa, consegui matar o cara. Tá, que legal. O cara não morre. Então, esse cara é... Imorrível. Eu tô recuperando a vida aqui. Qual que é a gacha aqui? Ah, é o CTRL. Beleza. É que nem do COD, então. O cara morreu. O cara morreu. Esse aqui é quase um... Esse serve é quase um... Gun Game, velho. Vai matando os caras e vai... Liberando as armas. Morre, filho da puta. Olha aí, ó. Sou quase um zigueira do BF, cara. Que dor, velho. Que dor. Velho. Tá bem parecido, velho. Só... Que não, né? Carrega. Carrega. Cara, eu tô... Cara, eu nunca fiquei negativo nessa porra, Alisson. Como é que eu vou comprar uma... Oh, eu liberei uma 12. Agora eu vou de 12. Como é que eu vou comprar um PlayStation 4 assim, Alisson? Pra que PlayStation 4? Cara, obrigado, senão eu vou morrer. Pra que PlayStation 4, sendo que nós temos PCs? Ah, mas a E12 aqui tem que ser muito... PCs, my love. Muito perto, velho. Tem que ser muito perto. Sai fora, velho. Eu posso fazer um comentário ao vivo no vídeo? Faça um comentário ao vivo no vídeo, olha. Felipe, por que você é tão careca? Cara. É um comentário. Na verdade, é uma pergunta e comentário. Faz sentido, Alisson. Deixa eu começar. Tudo começou com Adão e Eva. Ah, na Ilha do Sol. Na Ilha do Sol, né? Junto com o Omila lá, tá ligado? Aquele Omila... Ele morreu, você sabia, né? Você tá tirando sal do cara aí. Sério? O Netinho morreu? Nossa, faz tempo, velho. Pra te ver como... De câncer, não era câncer? Tinha alguma coisa assim, não tinha? Morreu de gonorréia. Tá ligado? Não, não morreu não. Ele foi... Ele... Tá internado, ele tava internado. Algum coisa assim. Tava. Aí ele conversou com o Satã. Tomara que ninguém seja religioso aí no canal. É, pelo amor de Deus. Tu tá ligado que esse cara... O Omila da música é um homem, tá ligado, né? É, um homem que não é um homem, né? É, na verdade é. É exatamente isso. Um homem que não é um homem. Não, o cantor mesmo. É um homem que não é um homem. Por isso que eu falei. E... Ah, filho da Mila. Então, o cara, ele gosta, gosta de, né? Ele gosta de... Ele corta por um lado errado. Ele tá dançando. Entendeu? Ele dança. Dança? Ó, tem um cara lá no guindaste de sniper. Velho. Ai, fodeu o granado. Velho, eu sou muito matador, velho. Só que não. Ó, tem um cara de sniper lá no... No coisa. Não sei se ele tá lá ainda, mas... Velho, não consegui nem sobreviver aqui. Uma mão andando aqui, velho. Que foda, velho. Kit, 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 kit. Ó, eu peguei uma mira. Tá acabando. Já peguei, já peguei a mira também. São poucos tickets. São poucos tickets. Ticket, ticket. Por quê? Qual que é a diferença desse servidor de teste pros outros? Porque o servidor de teste, mas na verdade não é de teste. É de frescura no cu, né? É de frescura no cu, exatamente. Eu tô suave na nave. Ai, sniper. Ai, sniper. Cara. Olha isso, velho. Tomamos barro 18, velho. Nossa, tá em segundo lugar, Felipe. Tá bem, até. Ainda vai perder, velho. Não, se eu deixar. Quem é que vai dar a última kill aí? Ah, eu ia dar a última kill, velho. Não, você não ia dar a última kill. Você ia... É, você ia dar a última kill. Não, não entendi. Cara, eu ia dar. Mas acabei não dando. Nossa, aqui. 14 barra 15, velho. Ó. Mais um motivo pra galera comentar no vídeo, me xingando pra me botar no vídeo. Entendeu? É por isso que é a ideia do vídeo no canal. Entendeu? Não? Deixou, então. Eu vou xingar. Pode deixar que eu sou bom nessas coisas. Tá, então vamos dar por encerrado essa sessão do primeiro vídeo comentário. Vídeo comentário, né? Vídeo comentário. Vídeo comentário no canal Look Day 20. Perfeito, Alisson? Perfeito, agora... Ó, escutei, escutei, ó. É a musiquinha de fundo que eu fiz agora. Criei agora aqui. Tá, então tu manda essa versão pra mim pra me botar no vídeo. Então é isso aí, galera. O primeiro vídeo acabou. Fui. Tchau.